Novidade, você me encaminhou uma novidade, o pessoal também já está mandando nos grupos ali, mudança no prazo de devolução, finalmente, estão começando a derrubar os 30 dias, graças a Deus, eu estou falando como vendedor, graças a Deus na minha visão. Eu também me coloco na posição de vendedor que 30 dias para um país onde existe tanto oportunismo é bem difícil, porque a gente sabe como que é o brasileiro, o brasileiro é bom para poder empreender para coisa errada, a gente sabe disso, mas enfim, saiu essa notícia agora, essa novidade aí que já está nos grupos, já está todo mundo aí comentando e é uma novidade boa, não deixa de ser ruim aí, então todas as categorias que sejam de tecnologia, então para quem não estava sabendo, está sabendo agora em primeira mão aqui através do Ale também, a partir de 5 de novembro, as categorias de celulares e telefones, câmeras e acessórios, games, eletrônicos, áudio e vídeo, informática e TVs, e todos os seus acessórios, software e componentes, de 30 dias será reduzido para 7 o prazo de devolução para produtos de tecnologia. Isso é muito bom, né, porque é um ponto que a gente até, tem alguns alunos nossos, tem um aluno nosso que vende game, né, jogo de videogame, ele falava, cara, o cara zero jogo em 30 dias e me devolve, e me devolve o jogo depois, pô, então não dá, mas isso é um grande avanço, na minha visão, eu vou trazer o meu lado, né, até comentei contigo ali no WhatsApp, mas esse é o lado bom que eu vejo do mercado livre e está se tornando um vendedor também, entendeu? Porque televisão é uma categoria que vocês são super fortes hoje, já nos apelidos de vocês, e com certeza que vocês estão sofrendo também com isso, e aí isso vai ganhando peso, do tipo, gente, realmente 30 é insano, a gente tem categorias que isso ainda afeta bastante, né, mas eu acho que é um primeiro passo, eu fico muito feliz com essa mudança aí. Tem alguém perguntando sobre demais categorias, eu ainda não tenho essa informação, vamos pedir a Deus, né, pra que isso aconteça também em outras categorias, mas só pra vocês terem ideia, enfim, eu trabalho com um único produto, né, que é meu livro, e já teve gente que quis devolver com 15 dias o livro. Tipo assim, eu cheguei na página 80, André, e eu não gostei, eu já, não, na verdade o cara já tinha ali de rabiscado, eu recebi, você acredita? É bom. Não, era alguém querendo me zoar, a galera acha que eu sou dono do Mercado Livre, o cara faz negócio desse pra me zoar, cara, eu sou só funcionário. Não, mas mudança boa, cara, mudança positiva, eu acho que... Mudança positiva, é legal, e tem uma coisa também, né, acho que tem gente aqui que não sabe, e como você citou nesse ponto, sobre o Mercado Livre vender os seus produtos, né, nós somos hoje líderes com relação a essa categoria de TVs também dentro do Mercado Livre, e por que o Mercado Livre passou a vender TV? Por quê? A gente tinha demanda e não tinha vendedor. Sim. Né, gente? Então, não é ruim pra vendedor, eu acho que eu sempre gosto de olhar por esse lado positivo, né, todas as categorias que o Mercado Livre, ele criou, tá criando a marca, ou ele tá colocando como marca Mercado Livre, ou então a marca by Mercado Livre, são categorias que a gente realmente tem pessoas que entram e nós não somos referência, então o que é que as pessoas acabam fazendo? Vão comprar no concorrente, a gente não quer que vá comprar no concorrente, quer que compre dentro do Mercado Livre. E se a cada mês, durante a pandemia, digamos aí que a gente tá incrementando quase que um milhão de novos compradores, é uma coisa surreal isso que tá acontecendo esse ano, essa galera tá vindo querendo comprar TV, querendo comprar eletrônico, e muitos vendedores não aguentam, na verdade, a porrada do Mercado Livre com relação a tráfego. Essa é a realidade. Sim. O site trabalha bastante a questão do tráfego, a gente sabe como é o algoritmo do Mercado Livre, a gente sabe que a gente não trabalha somente dentro do nosso ambiente, onde você e outros também influenciadores têm mentorias ajudando o pessoal, mas também a gente trabalha pra fora. A gente também tem Google Shopping, a gente tem um monte de coisa também trabalhando lá. E quando a gente vai pra um Google, por exemplo, e alguém procura um determinado caderno e vem pro Mercado Livre, tem uma péssima experiência com o vendedor que não vende bem, a gente precisa suprir essa lacuna. Por isso que existe hoje as marcas do Mercado Livre e o próprio Mercado Livre, através do Basics, também vendendo produtos. Boa. E isso é muito importante. Eu acho que traz uma evolução pra cadeia toda, tá, gente? Eles vão sentir... A reclamação, o Mery já respondia, né? Que já atua com o Full. Mas tudo que acontece com a gente também vai acontecer com o Mery como vendedor, porque ele é mais um vendedor dentro do Full Firmity Operando. Então isso é muito bom. Lado positivo aí, eu acho que sempre a gente tem que olhar o copo cheio. A galera fica sempre querendo procurar o copo meio vazio. E aí já vem uma primeira mudança muito rápida dentro desse cenário ali, efetivamente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti